Olá! E cá estamos nós outra vez. E aí, tudo bem? Tudo legal com você? Tudo bacana com você? Comigo também. Estamos aqui juntos, juntas mais uma vez, para aprender. Pois é. E aprender o quê? Aprender a maravilhosíssima matemática. Aprender mais um pedacinho dessa fantástica ciência, né? Encantadora e fascinante matemática. E todos esses elogios que eu estou fazendo a matemática aqui, vai fazer sentido nessa aula. Pois é, eu trouxe aqui para você uma coisa muito bacana. Eu espero que você goste, tá? Bom, é de costume a gente fazer a nossa apresentação, né? Eu sou o professor Iago Ramos. Sou professor de matemática. Venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta. Por cima, um jaleco branco. Atrás de mim, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Tá bom? Mas o que é que a gente vai aprender nessa aula? Está aí na tela. A gente vai aprender a representar a ideia de variável como quantidade desconhecida através de uma letra ou símbolo. Mas como assim, professor? No final da aula, isso vai fazer sentido para você e a gente vai aprender isso aí de uma maneira que eu espero que para você seja muito encantadora, seja muito fascinante, porque para mim, para mim é. Disso eu tenho certeza. Mas tenho também muita certeza de que será para você, tá bom? Então vamos fazer assim, vamos sair dessa tela, vamos para o nosso quadrozinho virtual, aonde as coisas vão acontecer e eu vou trazer para você nessa outra tela que vai aparecer já já algo, algo chamado de matemágica. Matemágica? Será que você já ouviu falar sobre isso? Bom, eu acho que você já deve ter raciocinado aí, pensado matemágica, talvez seja aí uma mistura de matemática com mágica, professor. É isso? É por aí. É por aí. A nossa aula de hoje vai ter um pouquinho, né, de mágica usando matemática para deixar o conteúdo mais interessante, né? Bom, que a matemática é uma ciência encantadora, disso eu, você, todos nós sabemos, não é verdade? Bom, eu acredito que você disse que, de fato, a matemática, ela é encantadora. Bom, e como é que a gente percebe isso? Basta a gente olhar os belos padrões que a gente vê na natureza. Na natureza tem muita coisa bacana. Muitos padrões que são lindos, fantásticos, e tem toda uma matemática por trás, né? Por exemplo, a colmeia das abelhas. Você sabe como é que uma abelhazinha constrói uma colmeia? Por que ela constrói a colmeia naquele formato? Tem toda uma explicação matemática por ali, né? E tantas outras coisas que a gente não vai falar, né? Porque eu quero fazer com que essa matemática, hoje, fique muito mais interessante para você. Só que, né, talvez você esteja pensando que não, né? Mas, espero que no final dessa aula você mude de ideia, tá bom? Então, veja só. Por quê, né? O que é que você pode fazer agora para ficar interessante também? Você pode pegar também um lapisinho, uma calculadora, um papel, e quem sabe fazendo as coisas aí, fazendo suas anotações para que você consiga deixar isso registrado e fortalecer o que você está aprendendo nessa aula, né? Tem aí um calendário. Nesse calendário, né? Qualquer pessoa pode escolher três números consecutivos e depois somar esses números. O que são números consecutivos? Por exemplo, um, dois e três são números consecutivos. Aqueles números que vêm um após o outro em ordem. Um, dois e três. Pode ser dez, onze e doze. Pode ser vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete. Pode ser dezoito, dezenove e vinte. Então, nenhum calendário qualquer, não precisa ser esse que está na tela, escolher três números consecutivos e fazer uma soma com esses três números. Mas assim, né? Para ficar mesmo interessante, né? Para ficar mesmo interessante, para o truque fazer sentido, eu vou precisar, sim, da participação de uma pessoa, tá bom? Mas antes disso, eu queria saber, na verdade, né? Eu queria que você pensasse, será que você acha que é possível eu adivinhar os três números que a pessoa escolheu no calendário? Será que você acredita nisso? Eu vou dizer para você aqui agora. Eu consigo adivinhar com qualquer pessoa os três números que ela vai escolher no calendário, certo? Então, né? Vamos fazer esse truque, vamos fazer a coisa acontecer aqui e agora? Então, para participar desse momento, eu vou convidar o nosso querido Jonatas Azevedo, que está aqui em nossa aula, fazendo um trabalho fantástico de interpretação em Libras, e ele vai nos ajudar aqui agora, tá bom? Desde já, quero deixar claro que eu não sei quais são os números que o Jonatas vai escolher, eu não sei, tá? A gente não combinou isso, está acontecendo aqui agora, então ele vai pensar aí em três números consecutivos no calendário, e ele vai fazer uma soma. O resultado dessa soma, ele vai me dizer e vai dizer para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar aí um tempinho com o Jonatas para ele pensar nos três números que ele quer, fazer a soma e me dar o resultado. Posso escolher a soma? Posso falar a soma? Sim. A soma deu 63. Prontinho. A soma de Jonatas deu 63. Essa foi a soma dos números que o Jonatas escolheu, que eu não sei. Mas eu já sei, né? Qual é os números que o Jonatas escolheu. Então, eu vou falar os três números, Jonatas, e você me confirma se foram esses três números que você escolheu. Jonatas, os números que você escolheu foi o número 20, 21 e 22. Correto? Correto. Pois é. Mas como assim, professor? O senhor conseguiu adivinhar os três números que ele escolheu? Eu consegui adivinhar os três números que ele escolheu. E você deve estar se perguntando aí, mas como será que o senhor conseguiu descobrir? Ou a gente pode ter até, né? Algumas pessoas que estão aí acompanhando a gente na aula, né? Sei lá, eu acho assim, não sei não. Não estou achando isso certo, não. Acho que vocês combinaram aí. E não estou convencido, não estou convencido, não. Então, vamos fazer assim? Vamos fazer de novo? Jonatas, vou precisar de novo da sua participação. Tá bom? Porque eu sei que tem galera aí que está duvidando. Então, você vai pensar, Jonatas, em três outros números, tá? Não são mais aqueles números, certo? E vai de novo me dar o resultado da soma. Tá bom, Jonatas? Vou te dar um tempinho aí para você fazer a sua soma e me dar o resultado. A soma deu 87. Bom, o Jonatas me disse agora Que a soma dele deu 87 Bom, Jonatas, então Os seus números certamente foram O número 28, o 29 e o 30 Confere O Jonatas acaba de confirmar Que sim, eu consegui adivinhar Os três números Que ele pensou, tá? Ele não me disse, gente Ele de fato pensou Aí onde ele está Junto comigo aqui Fazendo a aula acontecer Pois é, né? Pois é, e aí a matemática é bonita ou não? Bom, e que tal se você pudesse fazer isso Com outras pessoas? Você quer saber qual é o truque De adivinhar esses números, né? Será que agora você está duvidando ainda De que é possível fazer isso? Bom, venha só comigo aqui, ó Pra você não ficar achando aí Que eu e o Jonatas A gente combinou o que ia acontecer aqui E a gente não combinou, tá? Eu vou fazer aqui com você Usando alguns números, certo? Então vamos fazer assim, ó Se até aqui você não acreditou A gente vai agora A gente vai acreditar, certo? Vamos fazer uns testes aqui Com alguns números Vem comigo, tá bom? Então vamos supor Que os números sejam Eu vou pegar aqui 5, tá? Vou pegar o número 5 Vou aumentar ele Vamos botar ele maior, né? Deixar ele assim, grandão Pronto Vamos pegar o número 5 Vamos pegar o número 6 E vamos pegar o número 7 Digamos que uma pessoa Pensou nesses três números 5, 6 e 7, tá bom? Então veja só que isso funciona de verdade Tá? Olha só Que bacana Então vamos colocar ali, ó E quando a pessoa escolhe esses três números Ela tem que somar os três números Então a gente vai colocar esses números Dentro dos quadradinhos Olha só 5 Mais 6 Mais 7 Vamos fazer essa soma aqui rapidinho 5 mais 6 mais 7 Você pode fazer isso, né? Contando aí nos dedos da mão Você pode usar uma calculadora Fazer um rascunhozinho aí no caderno, tá? Então vamos lá 5 mais 6 mais 7 5 mais 6 Dá 11 11 mais 7 Dá 18 Então vamos trocar essa interrogação Pelo número 18 Aqui embaixo tem uma informação, ó A soma sempre será um número divisível por 3 O que é um número divisível por 3? É aquele número que se faz dividido por 3 E a divisão é exata O resto é zero Quer ver só? 18 dividido por 3 dá quanto? Faz essa continha 18 dividido por 3 dá 6 Então essa soma A gente divide por 3 Quando a gente divide por 3 A gente sempre acha o número do meio Achando o número do meio Já que os números são consecutivos A gente descobre qual é o número que vem antes Antecessor E o número que vem depois O sucessor Pois é Bacana, né? Bom, eu disse que era possível Então aí Vamos testar de novo Vamos testar outros números, né? Para achar Que esse negócio funciona de verdade Aliás, para a gente ter certeza Que isso funciona de verdade Então vamos mudar os números aqui Vamos pegar números maiores Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui O 11 Vamos pegar o 11 Vamos pegar aqui O 12 E vamos pegar o 13 Pronto E vamos fazer a soma Do 11 Mais 12 Mais 13 E aí você pode fazer essa somazinha Aí Aonde você estiver Fazendo Essa soma De 11 mais 12 Mais 13 Tá bom? Bom, eu vou fazer Olha só aqui mentalmente 11 mais 12 Vai dar 23 Não é isso? 23 mais 13 Vai dar 36 Prontinho? Tira a interrogação Bota 36 36 É um número divisível por 3 A soma Sempre será um número divisível por 3 Então Eu pego 36 E divido por 3 Dá 12 Depois que eu faço Essa divisão por 3 Eu sempre acho O número do meio 12 Achando o número do meio Eu acho O número que veio antes O antecessor E o número que vem depois O sucessor Não, professor Eu não estou acreditando Que dá certo Mude os números Eu vou mudar de novo então Se essa é a questão Vamos então mudar os números Tira aqui A gente bota uma interrogaçãozinha E vamos pensar em outros números Professor Bota os números maiores aí Eu vou botar aqui o 25 Aqui eu vou botar o 26 E aqui eu vou botar um 27 Pronto Agora você aí Onde você estiver Você faz essa soma Tá? Eu também vou fazer aqui Usando uma calculadora de celular Para a gente ser mais rápido Certo? Então ó 25 Mais 26 Mais 27 E aí? Você já encontrou o seu resultado? Bom Você pode também usar Uma calculadora Para ser mais rápido Tá bom? Isso aqui dá 78 78 78 78 É um número divisível Por 3 Ou seja Se você divide O número 78 Por 3 Dá um resultado exato Resto 0 Então eu vou fazer aqui na calculadora 78 dividido por 3 Quando eu fizer isso Tá? Quando você fizer aí Faz aí 78 dividido por 3 Você acha o número do meio Achando o número do meio A gente descobre Qual é o número que está antes E qual é o número que está depois O antecessor Que vem antes E o sucessor Que é o que vem depois Bom Então eu revelei para você O truque Dessa mágica Que você pode fazer Com qualquer pessoa Você pode dizer Que você tem Poderes Poderes de adivinhação E aí fazer Essa mágica Com outras pessoas Pede para ela pensar Mostra um calendário Para ela Pede para ela Escolher ali No calendário Três números consecutivos Fazer a soma Ela pega o resultado Dessa soma Passa para você Você pega Esse resultado Da soma Divide por 3 Acha o número do meio Achando o número do meio Já que os três números São consecutivos A gente descobre O que vem antes Antecessor E descobre o que vem depois O sucessor Que bacana Agora Pensa aí Responde para você mesmo Para você mesma Matemática É ou não é Uma coisa fascinante Pois é Eu tenho certeza Que sim Mas 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 Por que que isso funciona Por que que dá certo É isso Que nós vamos Ver Aqui E agora Por que que isso funciona Vem aqui comigo Tá Isso que eu acabei de fazer E a gente viu Funciona Para quaisquer Três números consecutivos Se você pegar Quaisquer três números consecutivos Você sempre faz Com que essa brincadeirinha Dê certo A soma sempre vai dar Um número divisível Por 3 Você divide por 3 Acha o do meio Achando o do meio Acha quem vem antes E acha que vem depois Qualquer três números consecutivos Vai acontecer isso Vai dar certo Tá bom Então Se pode ser quaisquer Números consecutivos Esses números Podem variar Né O que é variar Variar significa mudar Então Uma pessoa pode ter escolhido O 10 O 11 E o 12 Outra pessoa pode ter escolhido O 21 22 E o 23 Outra pessoa pode ter escolhido O 4 O 5 E o 6 Então Esses números variam Pode ser quaisquer números Quaisquer três números consecutivos Tá E isso sempre vai ser possível descobrir Pra quem faz a brincadeira Sempre vai dar certo A pessoa descobrir Quais são os números Independente dos números Que a pessoa tem escolhido Desde que seja Três números consecutivos Tá Então vamos entender Essa matemática aqui Né Pra gente ver Por que que dá certo Então assim ó Ao escolhermos Três números consecutivos Sempre tem um no meio Né Tá Quando a gente escolhe Os três números consecutivos Tem um que fica no meio Olha só Deixa eu puxar a tela aqui Só pra você entender melhor O que eu tô falando Aqui no exemplo Do 25 O 26 E o 27 Escolhendo esses três números consecutivos A gente tem o 26 Que fica no meio Então sempre escolhendo Os três consecutivos Tem um que fica no meio Tá Esse que fica no meio Vai ter o seu antecessor Que é o número Que vem antes dele Tá E o sucessor Que é o número Que vem depois dele Como assim Vem aqui comigo Ó Se a pessoa escolheu Se o número do meio Né Se dentre os três números Que a pessoa escolheu O número do meio É o três O três Tá no meio Ele vai ter o antecessor dele E o sucessor dele O antecessor É dois O sucessor é quatro E como é que a gente faz Pra encontrar o antecessor É sempre O número do meio Menos um Três menos um Igual a dois Já o sucessor É sempre O número do meio Mais um O número do meio Três Mais um Vai dar o sucessor Que é o quatro E é sempre assim Se você quiser achar O antecessor de um número Pega o número Menos um O sucessor De um número O número Mais um Outro exemplozinho Pra você entender Digamos que Dentre os números Que a pessoa escolheu O número do meio Foi o quinze O antecessor do quinze A gente sabe Que é o quatorze Mas como encontra o quatorze É só pegar o do meio Que é quinze E fazer menos um Quinze menos um Quatorze Como tá aqui O sucessor É só pegar o do meio Que é quinze E somar com um Quinze mais um Dezesseis Que tá aqui Certo? Bom Só pra você Conseguir pegar agora Finalizar esse raciocínio E conseguir entender de fato Se dentre os três números Que a pessoa escolheu O do meio Foi vinte e nove O antecessor É vinte e oito É quem vem antes de vinte e nove É só fazer o vinte e nove Menos um Dá o antecessor Que é vinte e oito Se você quer o sucessor de vinte e nove Você vai pegar vinte e nove Mais um Que é Logo quem vem depois do vinte e nove E vinte e nove mais um Dá trinta Beleza Mas como a gente acabou de ver A escolha que a pessoa vai fazer Dos três números A gente não sabe A gente não conhece A pessoa não fala pra nós Os três números que ela escolheu E esses três números que ela escolheu Ela pode escolher outros Isso pode ficar mudando Por exemplo Você pode fazer uma vez com ela E ela não acreditar Então você fala assim Olha só Escolhe outros três números Então vai variar Vai mudar Beleza Mas aí tem um detalhe interessante Pra você Que vai fazer a brincadeira Você que vai ser O matemágico Ou a matemágica Quando você pede para a pessoa Escolher os três números Você não sabe quais são esses três números Então você não sabe Quem é que fica no meio Vamos usar uma interrogação Pra esse número que fica no meio Bom, você não sabe Qual é o número que fica no meio Mas o antecessor dele Você sabe que é só fazer O do meio menos um Como no meio a gente botou A interrogação O antecessor vai ser A interrogação menos um O sucessor É sempre o do meio mais um Como no meio a gente colocou A interrogação O sucessor vai ser A interrogação mais um Mas, sei lá Ao invés da interrogação A gente pode usar Algum outro símbolo Eu usei aqui uma estrelinha Por exemplo Né? Eu não sei quem é o número Então eu vou usar um símbolo Pra representar esse número Eu usei uma estrelinha Então digamos que o número do meio Eu não sei quem é Então eu posso Chamar do que eu quiser Eu estou chamando de estrelinha Né? Ele fica no meio O antecessor dele É ele menos um No caso a estrelinha menos um O sucessor É o do meio mais um No caso do meio a estrelinha A estrelinha mais um Mas existe outra forma De a gente escrever isso Que é usando letras Tá? Quando a pessoa escolhe os três números Ela não fala pra você Você não conhece esses números Esses números que você não conhece Você pode ao invés de símbolos Usar letras Pra ficar no lugar desses números Que você não conhece Então aqui no meio Eu chamei esse número de N O antecessor dele Né? É ele menos um Então N menos um O sucessor dele É N mais um Né? É o do meio mais um Então fica N mais um Bom O que é que eu tô querendo Trazer pra você Nessa aula Com toda essa brincadeira Que eu fiz Pra te mostrar Que existe uma parte Na matemática Né? Que envolve cálculo Com letras E é essa parte Que está aí, ó Dentro de um retângulozinho Lilás Tá? Então tem uma parte Da matemática Que envolve cálculo Com letra E essa parte Da matemática Ela é chamada de Álgebra Né? Tá bom? Bom E quando é que a gente Vai usar essas letras Veja que nessa brincadeira No lugar A gente usou as letras Pra ficar no lugar Dos números Que a gente não sabia Dos números Que a gente não conhece São valores Desconhecidos Então na matemática Que envolve cálculo Com letra As letras Vão surgir Para ficar No lugar De números Que a gente Não conhece Tá? Então a ideia Então a ideia Da nossa aula Era essa Representar Por meio De uma letra Essa letra Aí é variável Muda Muda como assim? Os números Que podem ocupar O lugar Dessas letras Pode ser qualquer Número Pode ficar mudando Como nessa brincadeirinha Aqui Cada pessoa Escolhe os três números Muda de uma pessoa Para outra E essas letras Vão Ficar no lugar Dos números Que a gente Não conhece Então será que você Conseguiu perceber Isso direitinho? Então a matemática Tem essa parte Que envolve cálculo Com letra E a gente usa a letra Pra ficar no lugar Dos números Que a gente Não conhece Dos números Que não são dados Pra gente De Quantidades Que são desconhecidas Pra nós Tá bom? Então o objetivo Da nossa aula Aqui Era esse Era chegar Aqui Onde a gente Chegou Beleza? Então vamos fazer assim Vamos mudar de tela Tá? A gente muda de tela Pra poder finalizar Essa aula Que eu tenho certeza Que você deve ter Gostado Que você curtiu E que você vai fazer Essa brincadeirinha Com outras pessoas Não é verdade? Então vamos lá Bom Eu curti Espero que você também E o objetivo Da nossa aula Foi conhecer Essa parte Da matemática Que envolve letras Tá? Que é a chamada Álgebra E o objetivo Maior Que foi Onde a gente Estava concentrado Em aprender Que é Representar Quantidades Ou valores Desconhecidos Usando símbolos Ou letras Tá? Então Na matemática A gente não conhece Um valor Não conhece Alguma quantidade A gente usa letras No lugar deles Belezinha? Massa? Bom Mas você pode Aprender E na verdade Eu quero Que você Aprenda Com mais um Truquezinho Que vai envolver Números Olha só Eu trago esse outro Truquezinho Aqui pra você Você pode Testar aí Fazer Com você mesmo Com você mesma E pode usar esse aí Também pra fazer Com outras pessoas Como é esse Você vai escolher Um número Entre 1 e 10 Vai pegar esse número Vai multiplicar Por 9 Caso o resultado Dessa multiplicação Dê um número De dois algarismos Por exemplo 18 27 36 Esses números Tem dois algarismos O que você vai fazer? Você vai somar Os algarismos Por exemplo Digamos Que o meu Deu Vou pegar aqui Um exemplo Vou pegar o número 4 Entre 1 e 10 Peguei o 4 Multipliquei por 9 4 vezes 9 36 36 tem dois algarismos Aí eu somo eles dois Eu somo 3 com 6 Que dá 9 Depois no final É só somar 4 O meu deu 9 9 mais 4 13 O número que você vai encontrar Vai ser sempre 13 Eu posso te garantir isso Tá? Então Testa com você Usa isso com outras pessoas Tenta Tenta ver Se você consegue Depois Representar isso Usando símbolos Ou letras Por quê? Porque o número Que a pessoa escolhe Você não conhece Então você pode usar Uma letrinha no lugar E aí Esse número Essa letrinha Multiplicado por 9 E assim vai Tá bom? Bom Tenta aí Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Chegar em algum lugar Beleza? Massa Show de bola Então ficamos por aqui Aguardando a nossa próxima aula Até a próxima E não esquece Matemática não é problema Matemática é solução Valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto